O cardeal Odilo Scherer se diz chocado com a encenação da abertura dos Jogos Olímpicos. O arcebispo de São Paulo fez crítica pública nas redes sociais sobre a cena transmitida ao mundo todo na abertura Paris 2024. O cardeal Dom de Lucherer diz que ficou chocado com a cena se referindo à última ceia de Leonardo da Vinci na abertura dos Jogos Olímpicos. Uma burla grotesca e que com toda razão levantou as iras e os protestos de tanta gente. Infelizmente também protestos muitas vezes um pouco irracionais, mas de toda maneira não se brinca com a sensibilidade religiosa das pessoas. Não se brinca nem dos cristãos e nem de quem quer que seja. Aliás, isso é protegido por lei e pelo direito internacional. Não sei como é que se permitem de fazer isso assim e todo mundo acha ainda ruim, acha que ninguém pode protestar ou não se deve protestar. O cardeal Dom Odilo considera que o problema não está em saber se foi uma representação ou não do quadro de Leonardo da Vinci, mas sim a profanação de forma grotesca da cena da última ceia do evangelho. Os organizadores depois tentaram apaziguar dizendo que não se referiam à última ceia, ao quadro de Leonardo da Vinci, e que sim se referiam a uma outra tela de um outro pintor que retratou aquilo que na mitologia grega seria o banquete dos deuses. Porém, a semelhança era muito grande com a última ceia de Leonardo da Vinci. Cardeal criticou a cena nas redes sociais e recebeu apoios e críticas. A tal da polarização que está muito presente nas nossas mídias sociais, onde é difícil propor alguma reflexão serena sobre qualquer assunto. sobre qualquer assunto. De toda maneira, acho importante fazê-lo, e tento fazê-lo de minha parte, porque de uma forma ou de outra motiva as pessoas, pelo menos, a fazerem alguma reflexão. Outras vão esquecer logo e bola para frente.